Eu tenho um amigo A mulher dele reclama, dorme sozinha na cama Ouvindo ele roncar A danada é uma beleza, uma fera acuada Um avião de mulher está sendo mal amada Ele já não faz aquilo do jeitinho que ela quer Desse jeito meu amigo está correndo o perigo De perder sua mulher Enrola pinga, toma pinga, come pinga A mulher querendo pimba e ele só fora do ar Café é pinga, almoço é pinga, janta é pinga O homem já tá no quimba e não para de tomar Enrola pinga, toma pinga, come pinga A mulher querendo pimba e ele só fora do ar Café é pinga, almoço é pinga, janta é pinga O homem já tá no quimba e não para de tomar Eu tenho um amigo, um cara muito legal Entrou no ar de vender e acabou se dando mal Chega em casa todo e desmaia no sofá A mulher dele reclama, dorme sozinha na cama Ouvindo ele roncar A danada é uma beleza, uma fera acuada Um avião de mulher está sendo mal amada Ele já não faz aquilo do jeitinho que ela quer Desse jeito meu amigo está correndo o perigo De perder sua mulher Enrola pinga, toma pinga, come pinga A mulher querendo pimba e ele só fora do ar Café é pinga, almoço é pinga, janta é pinga O homem já tá no quimba e não para de tomar Enrola pinga, toma pinga, come pinga A mulher querendo pimba e ele só fora do ar Café é pinga, almoço é pinga, janta é pinga O homem já tá no quimba e não para de tomar Enrola pinga, toma pinga, come pinga A mulher querendo pimba e ele só fora do ar Café é pinga, almoço é pinga, janta é pinga O homem já tá no quimba e não para de tomar Enrola pinga, toma pinga, come pinga A mulher querendo pimba e ele só para doar Café é pinga, o moço é pinga, já é pinga O homem já tá no quimba e não para de tomar